O Desenvolvimento Embrionário dos Animais O Desenvolvimento Embrionário dos Animais O Desenvolvimento Embrionário dos Animais Passando pelas fases de Mórula, Blástula, Gástrola e Neurula Então resolvendo as questões, nós temos 24 questões de múltipla escolha Então vamos começar a resolvê-las A primeira questão diz o seguinte Entre os parênteses, o termo abaixo que complementa corretamente as frases 1 e 2 são Aí ele dá 4 opções para vocês A letra A, Blástula A letra B, Gástrola A letra C, Mórula E a letra D, Neurula Então ele quer que você pegue essas 4 alternativas E responda a questão de número 1 e a questão de número 2 Onde ele coloca uma frase para você fazer essa relação Então a questão de número 1 diz o seguinte O desenvolvimento embrionário inicia-se com uma série de divisões rápidas do zigoto O que leva à formação de uma bola maciça de células chamada Ora, a gente lembra que após o processo de fecundação com a formação do zigoto O processo de clivagem ou de segmentação é bastante rápido e intenso por divisões mitóticas E essa etapa se caracteriza pela formação de uma estrutura que se assemelha a uma mora Então nós teríamos o que nós chamamos de fase de Mórula Que é o que nós encontramos exatamente na letra C Então essa primeira fase do desenvolvimento embrionário é a formação da Mórula Letra C Na segunda questão ele coloca O estágio do desenvolvimento embrionário dos vertebrados em que se formam os somitos é Ora, a gente sabe que os somitos é uma estrutura que tem a ver diretamente com a formação do nosso sistema nervoso E quando a gente fala de sistema nervoso ou somitos A gente nos associa logicamente à formação da Mórula Então no caso aí da questão número 2, a resposta seria a letra D, Mórula Então respondendo a questão de número 1 e a questão número 2 Nós teríamos respectivamente a letra C e a letra D, certo? Dando seguimento então agora à resolução, vamos para a questão de número 3 A questão de número 3 dá uma expressão aqui entre aspas Em determinado momento do desenvolvimento ocorre remodelação total do embrião Com intensa migração de células e formação dos três folhetos germinativos Fecha aspas Então veja que a questão número 3 ela fala justamente sobre a processo de formação dos três folhetos germinativos Que são ectoderma, endoderma e mesoderma Aí ele pergunta O processo descreve qual o estágio do desenvolvimento embrionário Ora, a gente sabe que a formação dos três folhetos germinativos Ela se dá a partir do embrioblasto E o embrioblasto é uma estrutura, uma formação de celular Originada a partir do estágio de gástrola Então durante o processo de formação da invaginação das células É que você tem a formação desses folhetos ou lâminas germinativas E a gástrola está exatamente apontada pela alternativa de letra B de bola Então respondendo a terceira questão, alternativa B de bola Dando o segmento à resolução, vamos para a quarta questão A quarta questão diz, abre aspas Em embriões de aves, o citoplasma e o núcleo restringem-se à região do ou da 1 Aí ele chama aqui de número 1 Onde ocorrem as segmentações meroblásticas que levam à formação do ou 2 Ele chamou aqui de item 2 Que alternativa apresenta os conceitos que substituem corretamente os números 1 e 2 Ora, a gente sabe que na formação das aves O tipo de ovo aqui, ele é um tipo de ovo específico E no caso do desenvolvimento, a segmentação é do tipo meroblástica Então em vez de ser holoblástica, ela é do tipo meroblástica E aí vocês lembram que a meroblástica, ela pode ser discoide ou não Então no caso da formação do ovo das aves, o que nós temos é a formação de um disco germinativo E a partir desse disco germinativo, nós temos a formação do blastodisco Então nesse caso, nós temos disco germinativo e blastodisco Que é o que nós encontramos exatamente na alternativa de letra C Então respondendo a questão número 4, nós teríamos a alternativa C de casa Dando seguimento à nossa resolução, vamos para a quinta questão Ela pergunta, quais estruturas apresenta um embrião de vertebrado em fase de neurula Do dorso para o ventre, ou seja, aquela que vai da parte de trás para a parte da frente Durante a formação de um vertebrado Ora, a gente sabe que na formação de um vertebrado, naquele esquema que vocês observaram No capítulo 2, nós temos exatamente na sequência O tubo nervoso dorsal, por isso que o nome dele é tubo nervoso dorsal Porque ele está exatamente na porção mais dorsal da formação do vertebrado Então nós temos o tubo nervoso dorsal Logo abaixo nós temos o que nós chamamos de notocorda E logo abaixo da notocorda nós temos aquele espaço Que é chamado de arquêntero Que é o arcabouço formado pela invaginação das células Então na ordem nós teríamos do dorso para o ventre Tubo nervoso dorsal Notocorda e arquêntero Que é o que nós encontramos justamente na alternativa B de bola Na questão de número 6 A seguinte pergunta Qual é a estrutura que estimula o desenvolvimento do sistema nervoso Além de fornecer um eixo de sustentação esquelética aos embriões de animais vertebrados Ora pessoal, a gente lembra que aquela estrutura que fornece a capacidade de diferenciação E de especialização do nosso sistema nervoso Em sistema nervoso simpático ou parassimpático É exatamente uma estrutura chamada de notocorda Lembrando que essa notocorda é uma estrutura embrionária Que ela pode ou não permanecer no indivíduo adulto Por exemplo, uma fioxa ele permanece com a sua notocorda Já nós seres humanos durante o nosso desenvolvimento embrionário Nós apresentamos a notocorda, mas nós deixamos de ter a notocorda Justamente quando nós atingimos a fase de feto Consequentemente o indivíduo jovem Então a resposta da questão número 6 seria notocorda Que é o que nós encontramos exatamente na alternativa B de bola Então respondendo a questão número 6 Alternativa B Dando seguimento a nossa questão Ele agora dá aqui uma possibilidade de você resolver Da questão 7 até a questão 11 Para isso ele dá aqui 5 possibilidades Letra A, alantocório Letra B, alantoide Letra C, amnion Letra D, córion E letra E, saco vitelínico Então ele dá essas 5 opções Para que você preencha os parênteses das questões de número 7 Até as questões de número 11 Então vamos lá Questão de número 7 O anexo embrionário denominado Aí ele quer que você diga qual é a alternativa É responsável pelo armazenamento de ácido úrico em répteis e aves Ora pessoal, quando você fala em armazenamento de ácido úrico Você está falando em armazenamento de excrementos É um tipo de metabólito Então se é um excremento, é um metabólito Ele vai ter que ser excretado pelo feto E a gente sabe que a estrutura ou anexo embrionário Responsável pela excreção É exatamente o alantoide E o alantoide é o que nós encontramos na letra B de bola Então respondendo a questão número 7 B de bola Dando seguimento Na questão de número 8 Ele pergunta O ou a Aí ele quer saber agora a estrutura Mantém um ambiente aquoso em torno do embrião Protegendo-o da dessecação e dos choques mecânicos Ora, a gente sabe que a estrutura formada Que permite ao embrião não sofrer desidratação É exatamente o líquido amniótico E quando a gente fala em líquido amniótico Nós estamos falando de amnion Que é um outro anexo embrionário E o amnion é o que nós encontramos aí na alternativa C de casa Então a questão de número 8 Letra C Questão de número 9 Qual é a estrutura que é formada pela justa posição de dois anexos embrionários? O Aí ele quer saber agora qual é esse anexo É responsável pelas trocas respiratórias entre o embrião e o ar circulante Olha, quando ele fala a junção de duas estruturas Então nós estamos falando exatamente daquele fenômeno na qual você tem a junção do alantoide com o córeo A junção do alantoide com o córeo forma o que nós chamamos de alantocóreo Que é responsável, entre outras coisas, pelo processo de respiração do embrião E alantocóreo nós encontramos aí justamente na alternativa A Então respondendo a questão 9, alternativa A Questão 10 Um dos primeiros anexos embrionários a se formar Aí ele quer saber agora qual é a alternativa Tem por função mobilizar as substâncias nutritivas do vitelo para o embrião Ora, falou em vitelo, falou em substância nutritiva E quando você fala em nutrição do embrião A palavra vitelo se associa com saco ou bolsa vitelínica Então saco vitelínico seria a resposta da questão 10 Alternativa E E por último, para finalizar essa primeira parte Ele fala da questão de número 11 A questão número 11 diz O ou a, aí ele quer saber a estrutura Além de envolver e proteger todos os anexos embrionários E o embrião Participa com outro anexo do processo de trocas gasosas para respiração Esse processo de trocas gasosas, quando ele se junta a outro anexo A gente já falou aqui, é o alantoóreo Mas como aqui a questão de número 11 fala especificamente Sobre a estrutura que envolve todos os outros anexos embrionários Então nós estamos falando exatamente do córeo E o córeo é o que nós estamos na alternativa de letra D de dado Então resposta da questão 11, letra D de dado Virando a nossa página agora Indo para a página 123 Nós vamos ter agora um diagrama Que seria um mapa conceitual Se vocês tiverem com o material de vocês em mãos Seria exatamente esse mapa conceitual aqui da página 123 E é exatamente nesse esquema aqui Onde nós temos substituições de números e de letras É que nós vamos responder aí as questões que vai da questão 12 Até a questão 19 Tá certo? Então a pergunta é a seguinte No diagrama conceitual a seguir 14 conceitos foram substituídos pelos números de 1 a 14 E duas frases de ligação foram substituídas pelas letras A e B Utilize o diagrama para responder as questões de 12 até a 19 Então vamos lá A questão do número 12 pergunta o seguinte Qual número representa o conceito de fecundação? Ora pessoal A gente sabe que a fecundação é o início do processo embrionário Então o início do processo embrionário Ele se dá justamente quando o gameta masculino Fecunda o gameta feminino Ou seja, quando o espermatozoide Fecunda o ovócito secundário também chamado de óvulo E se vocês observarem É exatamente o número 1 Ou seja, lá no início do mapa conceitual Quando ele diz que o desenvolvimento embrionário Se inicia com a fecundação Então resolvendo aí a questão 12 Nós teríamos exatamente o número 1 Então substituindo aqui No 12 Seria o item 1 Questão 13 Que números representam respectivamente Os conceitos de diploide e haploide? Ora A gente sabe que após o processo de fecundação Você tem a formação do chamado ovo ou zigoto Como a gente sabe que o gameta masculino é haploide E o gameta feminino é diploide Então a gente pode dizer que o zigoto seria a estrutura diploide Enquanto que os gametas masculino e feminino Seriam as estruturas haploides Ora A gente está vendo pelo esquema aqui Que ele diz que a fecundação Que é o número 1 Como a gente já determinou Ela é a união de dois gametas E esses gametas são haploides Então o item 3 Seria o termo haploide Que ele quer na ordem aqui Ele quer diploide e haploide Então o item 3 Seria exatamente o item haploide Enquanto que o item 5 Que fala do embrião Do zigoto Que é o número 4 Então o item 5 Seria o termo relacionado ao termo diploide Então respondendo a questão número 3 Na ordem seria diploide para o número 5 E haploide para o número 3 Questão de número 14 A questão número 14 é o seguinte Os conceitos de gameta e zigoto Estão representados respectivamente por quais números Olha Acabamos de falar Se a gente diz que os gametas são haploides Então aqueles que estão ligados ao item 3 São exatamente os gametas Que é exatamente o item 2 E o zigoto É aquele que está ligado à palavra diploide Que é o item 4 Então respondendo aí a questão de número 14 Seria os itens 2 e 4 Questão de número 15 Que número representa o conceito de mitose Ora pessoal A gente sabe que mitose Ela nada mais é do que aquele processo de visão celular Responsável pela formação de que? Das novas células Então o processo mitótico Ele está mais relacionado com o aspecto quantitativo Do que qualitativo E a gente viu que as intensas atividades mitóticas Elas acontecem justamente após a formação do zigoto Quando começam os processos de clivagem Ou segmentação Então se vocês observarem no mapa conceitual de vocês Ele diz que as clivagens são número 6 São mitoses sucessivas Então a gente pode substituir aí o termo mitose Pelo item de número 6 Então a resposta do item 15 Da questão 15 seria item 6 Na questão de número 16 Ele faz a seguinte pergunta Qual das alternativas a seguir Substitui corretamente a frase de ligação A? Ora, a gente sabe que a frase de ligação A Ela está entre o número 7 e o número 8 E entre o 7 e o 8 Ele quer que você diga aí qual é a frase que faz a união Desses dois números Se vocês observarem O item 7 vem logo após a palavra clivagem Então ele diz Clivagem originam o 7 Ora, se originam o 7 Nós podemos dizer que é a fase de mórula Que é a primeira fase que vem logo após o processo inicial de clivagem E ele diz que a mórula se transforma em 8 Cuja cavidade é a blastocele Então a mórula se transforma em blástula Então a gente poderia dizer que a frase de ligação mais correta Entre o item 7, que é a mórula E o item 8, que é a blástula Seria exatamente o que está na letra A Forma uma cavidade interna Transformando-se em blástula Porque a mórula Quando ela consegue fazer o processo de invaginação Ou seja, quando começa a fazer a formação do blastóparo E da blastocele Você deixa de ter a fase de mórula E passa a ter a fase de blástula No caso dos vertebrados Formação do blastocisto Certo? Então, a resposta da questão 16 A mais correta seria a alternativa A Na questão de número 17 Agora já na última página Que é a página 124 Nós vamos ter a seguinte pergunta Qual o nome do processo representado pela frase de ligação B? Então, voltando aqui para o nosso esquema A gente já viu que o número 7 é mórula O número 8 é blástula E a frase de ligação B Ela liga justamente a palavra blástula ao item 10 Que ele fala de blastocele No caso Então, no caso Quando a gente fala de blastocele Blastóparo Nós já estamos falando de um processo chamado de gastrulação E a gastrulação nada mais é do que a formação Do sistema digestório primordial Então, a gente pode dizer que a frase de ligação B Ela liga justamente a palavra gastrulação Que é a próxima fase após o desenvolvimento de blástula Então, na ordem Mórula Blástula Logo depois de blástula A gastrula E o nome do processo é gastrulação Que é o que nós encontramos na alternativa de letra B de bola Na questão de número 18 Ele pergunta O que representa o conceito de número 11? Aí vamos lá para o esquema O conceito de número 11 Ele fala que a gastrula tem sua cavidade chamada de arquêntero E o arquêntero origina U ou A Ora, se nós estamos falando de gastrula Nós estamos falando de formação do sistema digestório primordial Então, a gente só pode substituir aí essa número 11 Justamente falando sobre tubo digestório E tubo digestório é exatamente o que está apontado Na alternativa D de dado da questão 18 Na questão de número 19 Nós temos a pergunta O que representa o conceito 13? Voltando aqui para o esquema Ele coloca aqui os chamados folhetos germinativos Aí os folhetos germinativos Ele aponta aí o número 12 O número 13 E o número 14 Ora, observem que o número 12 Está apontando para a celoma Então, ele seria o nosso endoderma Seria o nosso endoderma Que é a parte mais interna O 14 está apontando para o arquêntero O arquêntero é a região intermediária Então, seria o nosso mesoderma Então, se o 12 é o endoderma E o 13 e o 14 é o mesoderma Então, só sobra para o item 13 A palavra ectoderma Que é o terceiro e último folheto germinativo E a palavra ectoderma Nós encontramos exatamente aí na alternativa A Bom, para responder agora as questões de 20 até a 24 Que são exatamente as cinco últimas questões Ele dá aqui um novo esquema Um outro mapa conceitual menor E ele pede para o seguinte No diagrama a seguir Quatro conceitos foram substituídos pelos números de 1 até 4 E uma frase de ligação foi substituída pela letra A Sobre ele responde as questões de 20 até a 24 Então, pessoal, ele fala aqui de anexos embrionários Se vocês observarem no esquema aqui da página 124 Você vai ter justamente o mapa conceitual Falando sobre anexos embrionários Então, pelo nosso esquema Ele diz que os anexos embrionários são quatro Um, dois, três e quatro O número um está relacionado com o vitelo Então, a gente já pode deduzir aqui Que o número um seria o saco vitelínico Ele diz que o número quatro envolve e protege o embrião Então, a gente poderia chamar de líquido amniótico Ou amnion Ele diz que o três armazena excreções do embrião Então, se armazena excreção tem a ver com o alantoide E o item dois Ele fala justamente sobre Uma frase de ligação que ele quer que nós apontamos aqui Que seriam as trocas respiratórias Que seria, por exemplo, o alantoide, o córeo Então, poderia ser a junção dos dois Tanto poderia ser o alantocóreo Como poderia ser apenas o córeo ou o alantoide especificamente Mas como o alantoide já está no item três E o córeo está no item quatro Juntamente com o líquido amniótico Então, a gente poderia dizer que o item dois seria o córeo respectivamente Então, fazendo agora a resolução das cinco últimas questões Ele pergunta Questão vinte Que número representa o alantoide? Ora, o alantoide é aquele que tem a ver com a excreção Então, pelo esquema, seria o item de número três Então, respondendo a questão de número vinte Nós teríamos aqui exatamente o item três Na questão de número vinte e um A seguinte pergunta Que número representa o anexo Que forma uma bolsa cheia de líquido Onde o embrião se encontra mergulhado? Ora, uma bolsa cheia de líquido É aquela que protege o embrião contra choques mecânicos E desidratação Seria, então, o item de número quatro Que é exatamente o amnion Que vai formar o líquido amniótico Na questão de número vinte e dois Ele pergunta Que número representa um anexo Capaz de mobilizar nutrientes para um embrião? Ora, falou em nutrientes Falou em nutrição Você está falando em saco vitelínico Então, saco vitelínico É o que está apontado aí no item de número um Então, na questão de número vinte e dois Você encerra falando aí sobre saco vitelínico Já na questão de número vinte e três Ele pergunta Que número representa o córeo? Ora, o córeo é exatamente aquele anexo embrionário Que protege o embrião Também da proteção Pode estar fundido ao alantoide Auxiliando o processo de respiração do embrião Mas o córeo é aquela primeira Digamos assim Estrutura que vai envolver Todos os outros anexos embrionários E o córeo está apontado exatamente No item de número dois E para finalizar A questão de número vinte e quatro Onde ele faz a seguinte pergunta Qual das alternativas a seguir Substitui corretamente a frase de ligação A? Ora, a frase ligação A É aquela que liga justamente o item dois A palavra embrião Como o item dois é o córeo A gente poderia dizer Que o córeo participa das trocas respiratórias Do embrião Quando ele se funde com o alantoide Então, respondendo a questão de número vinte e quatro Nós teríamos a letra B de bola Bom, então Com a resolução dessas vinte e quatro questões iniciais Nós encerramos aí o nosso capítulo dois Na aula anterior Nós resolvemos questões do capítulo três Então, nós finalizamos exatamente Os assuntos que envolvem embriologia animal Em casa, eu gostaria que vocês pegassem O livro ou o texto de vocês Dessem uma revisada em todo o conteúdo Repetissem as nossas videoaulas E tentassem resolver exatamente As questões de discursivas E as questões de vestibulares Que estão no final de cada capítulo Até a próxima Bons estudos E aí Obrigado.